Carlos Hidro Holanda, rapaz, algumas concessionárias Honda não tão nem aí para o consumidor, é como se tanto faz, tanto fez, pois sempre terão pra comprar, é verdade cara, é verdade, só que a Honda por conta disso perdeu muita, muita mercado, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, quer ver mano, quer ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir aqui os dados da Finabrave, olha quanto que a Yamaha cresceu, a Motul tinha 1% praticamente, olha aqui, olha a Shinerai, isso aqui é muita coisa gente, isso aqui é muita coisa, BMW, olha a BMW bicho, metade desses emplacamentos aqui, eu fui tudo da G1250, eu vou mostrar pra vocês já já, tá, isso aqui mano, é absurdo, a Raul Ju, aí ó, quem pensou que a JTZ tá dormindo no ponto aí, emplacou 1.500 motos ainda, a Royal Enfield, 965, a Veloz, Kavazak, vai embora, tá vendo? O Abajage, acabou de chegar, décimo segundo, podia tá melhor? Podia tá melhor, né, podia tá melhor, olha a Zontes, emplacando 200 motos, já subiu 3.500, ai cara, pelo amor de Deus, não tem condição não cara, pô, olha a Suzuki velho, Suzuki, nossa, mas enfim, olha aqui pra vocês verem, ó, o acumulado do ano, o acumulado do ano até agora, isso aqui ó, é do mês de maio, tá, isso aqui que vocês estão vendo agora é do mês de maio, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, ó, ó, isso aqui é o acumulado do ano, tá, e pra vocês terem uma ideia, olha a Honda, tá com 71% de mercado, gente, a Honda perdeu muito o mercado, perdeu o mercado demais pra Yamaha, a Yamaha foi a que mais cresceu, a Yamaha tinha 10%, gente, o resto era tudo quebrado ali nas concorrentes, olha quanto que a Yamaha tá, 19.15%, isso sem ter a R15 por aqui ainda, vocês estão entendendo? Isso tudo sem ter a R15, cara, isso aqui, boa noite Edvaldo, tamo junto, hein, meu querido, seja muito bem-vindo, tá? Então, deixa eu terminar aqui, isso aqui, gente, é o acumulado do ano, a Honda tá com 71% agora, e a Yamaha tava sem a R15, isso tudo graças a Lander, graças a EVZ25, que a Yamaha, querendo ou não, fez um trabalho excepcional, pelo menos mantendo um pouco os preços, né, ela subiu, mas não subiu igual Honda, igual JTZ, enfim, agora a gente vai dar uma olhada aqui, custa ou não, CIT? Gente, cara, por isso que eu falo pra você que a Honda, ela tava acomodada até agora, e eu vou mostrar pra vocês agora, em abril, já foi um recorde, já foi um mês histórico pro motociclismo, porque já foi um recorde de emplacamento absurdo em abril, já foi, tá? Mas olha em maio, foi praticamente 10 mil titãs a mais, cara, isso aqui é, assim, é surreal esse número, são 43 mil, praticamente 10 mil titãs a mais do que foi do mês passado, só de todas as motociclismo, das 10, né, 61% foi Honda, CG, tá? E a Marra vem atrás com YBR 150, a Faze 250, olha que quanto que a Faze 250 emplacou, 4.686, olha a CB300, 5.500 unidades CB300, cara, é muita grana, gente, vocês têm noção? A Faze 250, no acumulado, ela ainda tá na frente, tá vendo? Mas basta mais um mês de emplacamento de regaçar, que a CB300 vai passar, por quê? O consumidor não tá nem aí pra qualidade, ele quer andar de moto nova, Honda é Honda, né, pai? E tá aí, ó, por que que a Honda não se mexe? Olha aí, ó, CG, 43 mil, só que agora com a R15, muita coisa pode mudar, né? Muita coisa pode mudar. Ronda seu bem, a Faze 150 emplacou 3.000, quase 3.400, olha a FZ15, se eu não me engano, é essa aqui, né, que emplacou 3.400, então, aqui, eu quero responder pra vocês, ou é a segunda? Puxa, agora eu me confundi, viu? E agora, bicho? Bom, vamos pensar que essa daqui, ó, 150, 3.338 unidades, mano, é muita moto, bicho, é muita moto. Então, MT15, por agora, esquece, tá? Pelo menos a FZ15 tá vendendo bem, mas não vai, não vai tirar essa moto agora, beleza? X-Trail, e tem muita gente pensando assim, ah, é a BMW praticamente inerte, que para, filho, lava sua boca. Olha isso aqui, 1.250 GS, BMW, quase 700 unidades. Gente, essa moto, a moto mais barata é 95 mil reais, emplacou quase 700 unidades. É muita grande. Vocês estão entendendo por que que essas marcas vêm pro Brasil, entrega pouquinho? Eles vêm ali na surdina, não entram no espaço da Honda, porque cada um ganha sua fatia ali, tá tudo bem. Eles entregam pouquinho ali, o consumidor tá comprando e dane-se. Eles não vão mexer mesmo, o MT03, ó, 947 unidades, é praticamente o mesmo preço da Titã em vários lugares do Brasil. Da Titã não, da CB300, e mesmo assim, ó, 947, é líder do segmento. A Cross emplacou 3.500 unidades, sem o motor da R15, imagina com o motor da R15. Por isso que eu falo pra vocês que a Yamaha, tá com a faca e o queijo na mão, mano. Tá com a faca e o queijo na mão. Porque, ó, olha isso aqui, a Bross emplacou 15 mil unidades, cara, essa moto. Não tem nada, a moto não tem nada. Não tem uma porta USB, não tem uma ABS, não tem segurança nenhuma. Tá ligado? Freia, mano, olha isso aqui. Ó a Cross, você vem atrás. Então, mano, é isso, gente. Enquanto esses números aqui não mudar, mudança, vocês esquecem, viu?